Primeiramente Boa noite Boa noite Somos do Terceiro C Da Escola Julia Lopes Estamos aqui hoje Através de uma proposta que a professora de artes Nos enviou Dizendo que a gente tinha que ter um dia de youtuber A gente pensou em outra proposta Além dessa E pensamos em fazer um daily vlog Dizendo o que significa A gente vai mostrar um pouco do nosso dia A gente vai mostrar um pouco da cultura de São Paulo E não tem um lugar melhor que esse Centro de São Paulo, Avenida Paulista Bastante arte Bastante arte, muita coisa Muita coisa da hora E a gente espera que vocês gostem E bora lá Então a gente está aqui na Paulista, certo? A gente, como a gente veio de Osasco A gente teve que vir de metrô até aqui Ali atrás está a estação da Brigadeiro, certo? Que é inclusive a rua do Ibirapuera E a gente andando um pouco A gente já encontrou várias coisas legais E a Vanessa e o Pedro vão falar agora pra vocês E a gente vai falar agora pra vocês E a gente vai falar agora pra vocês Boa noite, gente Então logo depois que o Caio apresentou A gente encontrou o prédio da Gazeta Que é aquele laranjinha ali O prédio da Gazeta É uma emissora de bebê De pádio Muito famosa Logo depois a estação Um pouco mais pra frente Podemos ver a casa dele A mais famosa Que é o Starbuck Conhecida no mundo inteiro E não é qualquer lugar que a gente consegue ver o Starbuck Então é um pouco Mais por isso que o São Paulo Mais por isso que o São Paulo Podemos observar que agora aqui é o prédio da Gazeta Da Ciesc do César do Senai Senai é uma das escolas mais renomadas do Brasil e do mundo Ela é muito conhecida em todos os lugares E bem renomada no mundo inteiro E só uma lenda muito importante Nem sempre que o prédio está assim com esse design Tem vez que... Como posso dizer É de época em época Se é Natal, ele está com o Papai Noel Se é a Páscoa, é o período da Páscoa Então nem sempre ele está assim Então como a gente pode observar Andando um pouco mais sobre a Avenida Paulista Tem o Museu Maspo Que é o Museu de Artes de São Paulo É um ponto bem triste para a Avenida São Paulo Sempre que tem manifestação é aqui no Maspo Porque é um dos pontos mais importantes da Avenida Paulista E é bom para um passeio também Para quem gosta, curte uma arte aí É um passeio bem bom E como todo paulistano Depois de um rolê desse A gente veio aqui no Fast Food O famoso Bob's Certo? Que está a rapaziada É, ela vai encontrar um pedaço por ali daqui a pouco Só... Só comendo Fala aí É só aqui no Bob's que você encontra Uma mesa De pessoa que não tem amigo Olha isso, mano Nem pode ter uma janelinha aqui, né? Olha Ave Maria Tchau 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 Depois de um dia de gravação, ó bom que ela tá morta. E do bicho, ó bom que ela tá morta. E do bicho, ó bom que ela tá morta. E do bicho, ó bom que ela tá morta.